Confronto entre manifestantes e policiais em Jerusalém deixa feridos. Protesto de palestinos ocorreu em reação a ato de manifestantes judeus de uma corrente que se opõe ao asamento interreligioso. Confrontos entre manifestantes pró-Palestina e forças de segurança em Jerusalém nesta quinta-feira, 22, deixaram ao menos oito feridos, veja no vídeo acima. O protesto de palestinos ocorreu como uma contra-manifestação para se opor a uma marcha organizada pelo movimento extremista judaico La Havan, leia mais no fim da reportagem. A situação ficou mais tensa na entrada da Cidade Velha, na parte oriental de Jerusalém, setor palestino ocupado e anexado por Israel, onde a polícia proibiu o acesso a áreas frequentadas durante o Ramadã. De acordo com a Cruz Vermelha, sete palestinos ficaram feridos, as forças de ordem israelenses também registraram um policial ferido no rosto pelo impacto de uma pedra. Na quarta-feira também houve tumultos em Jerusalém, vídeos veiculados na imprensa e nas redes sociais mostraram jovens judeus atacando funcionários árabes de lojas no centro de Jerusalém e jornalistas, gritando, morte aos árabes. O La Havan é um grupo extremista que se opõe ao asamento entre pessoas de religiões diferentes e que prega contra a assimilação de outras culturas por judeus. Ao todo, setenta judeus e árabes foram detidos na quarta e quinta-feira. Destes, sessenta e quatro tiveram sua prisão prolongada, segundo um comunicado da polícia israelense. Tchau. 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 Tchau.